Murilo Benício já namorou várias atrizes da Globo, como Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle, Débora Falabella, e a autora de novelas Manuela Dias. No entanto, ele agora partiu para outra e está com uma jornalista da emissora, Cecília Mala. Ele tem 50 anos e ela, 38. De acordo com o colunista Lucas Pazin, do UAU, ele está dividido entre o trabalho no Brasil e as visitas à amada no exterior. Isso porque ela é correspondente internacional em Londres. Os dois são discretos nas redes sociais e não costumam postar nada sobre a vida pessoal. Eles, inclusive, nem mesmo se seguem no Instagram. Cecília, vale lembrar, tem uma filha de dois anos, do relacionamento com o francês Pierre Antoine, com quem ficou até 2020, após sete anos. Murilo Benício, por sua vez, está solteiro desde julho de 2020, após o término com Manuela Dias. Antes dela, foi casado por sete anos com Débora Falabella.